Olá pessoal, Paulo Oliveira por aqui, hoje estou aqui com a ilustríssima presença do meu amigo Ilustríssima, porque ele está rindo aqui, mas é ilustríssima, porque Gilberto Cunha Um dos maiores especialistas da área comercial e de vendas do Brasil Prazer estar com ele aqui em São Paulo, tudo bom Gilberto? Valeu Paulão, obrigado pelo convite que eu te fiz e você veio Exatamente, vim, cara, é um prazer estar aqui Ele está rindo aqui, ilustríssimo pessoal, mas é brincadeira não, o homem sabe muito E eu vou aproveitar aqui um pouquinho do minutinho dele Pra trazer um pouquinho de dica pra você em relação à área comercial, Gilberto A área de vendas O pequeno empreendedor, muitas das vezes, ele tem dificuldade ali de alavancar uma venda De buscar novos contratos, seja com serviços, produtos E ele tem ali aquela dificuldade de estruturar uma área comercial Às vezes tem muita gente que pensa que isso é pra empresa grande Só com uma empresa grande que eu tenho que ter uma área comercial de vendas Gostaria que você falasse pra gente qual a importância desse pequeno empreendedor Desde o primeiro momento, já pensar nessa questão de estruturação de uma área comercial Certo? Focado naquilo que ele faz E alinhar isso com a área de vendas dele Eu acho que o ponto que você tocou da pergunta de estruturação Eu acho que é o mais importante, né? Porque, na verdade, hoje a pessoa pensa muito em montar um negócio Simplesmente sair à rua e vender Sim Simplesmente o produto Sem fazer o trabalho de casa, né? Sem fazer aquele famoso canvas, aquele famoso swot Sem fazer aquela análise de que dor que ele consegue resolver, né? Porque em algumas experiências que eu já tive Toda vez que a gente levanta essa questão de qual dor que eu resolvo E pra quem eu resolvo e como eu resolvo Na maioria das vezes, em 90% dos casos O produto tomou formas diferentes Certo Ou seja, então o ponto que você tocou em estruturar Pra mim é o ponto vital Esquece o vender, esquece o fechar contrato Porque não adianta você ir à rua e fazer um stand-up comedy E fazer improviso, né? É verdade Vai preparado Primeiro, define a persona pra quem você vai vender Definida a persona, qual que é o problema que ela tem Que você realmente consegue resolver Depois de definido qual problema você resolve Como você vai entregar isso e de uma forma que encante ela Hoje a gente tem experiência de lojas de roupa Vamos falar de produto A gente tem experiência de lojas de roupa Onde você entra na loja e compra uma roupa Mas a gente tem aplicativos hoje no Instagram Que você simplesmente recebe as roupas na sua casa A pessoa leva, busca, leva a maquininha de cartão Você compra as roupas que ficou mais legal Que você pode chegar simplesmente na sua casa E combinar com um tênis, um sapato diferente Uma calça diferente Ou seja, você tem muito mais personalização No conforto do seu lar E o produto é o mesmo Ou seja, ele identificou uma dor Que é aquelas pessoas que às vezes compram roupas E às vezes deixam de usar Porque não combinou com outras peças Ou não ficou boa depois Ele identificou uma dor Resolveu esse problema E montou uma forma de entregar Num formato delivery Um formato mais confortável pra essa pessoa Então o estruturar pra mim é o mais importante Geralmente a gente tem uma boa ideia Tem um bom produto E já sai à rua tentando vender ele Na ânsia de vender, né? Você falou uma coisa interessante, Gilberto Assim, eu já trabalhei na parte de vendas Antes de trabalhar com contabilidade Algumas indústrias aí Até de marketing De divulgação de um produto E você falou uma coisa muito importante Que é a ânsia do empreendedor, né? Você abriu um negócio hoje O que você quer fazer? Você quer dinheiro Você quer vender Você quer faturar Você quer emitir a nota, né? A grande preocupação do cliente lá no escritório Às vezes, lá na empresa É, como é que eu faço pra emitir a nota? Isso Mas na verdade você tá dizendo aí Que existe um mundo muito maior Antes da venda É, sim Que é assim, você entender a necessidade do cliente É você identificar oportunidades Identificar necessidades que você vai traduzir Em benefício pro cliente Que vai te trazer uma rentabilidade Que talvez você nem imaginava, né? Exato Inclusive a venda é a fornalha, né? Se você não vende, você não ganha dinheiro Você não consegue investir, você não cresce Tá aí, até se a gente for um pouquinho mais a fundo Já saindo um pouco do âmbito de vendas Mas tá aí um dos motivos das empresas quebrarem, né? É verdade Assim como a gente não se estrutura pra vender Às vezes a gente abre a empresa num ímpeto Numa ideia que a gente teve Mas também sem se estruturar Pra como vai ser o decorrer Pra atender, né? É, como é que eu vou atender meu cliente? Eu vou atender igual ao meu concorrente? Não dá mais A gente tá em 2018 A gente sabe que não dá mais pra atender Não tem mais enganação com o cliente, né? Exatamente, exatamente Então, pensar em se estruturar primeiro É o foco de Não só de produto ou serviço Qualquer coisa que você vai vender Mas a estruturação inicial Pensar na persona, na dor Como você resolve Como você entrega É muito mais importante que a venda A venda é uma consequência dessa boa preparação, né? Sim, não E você falou uma coisa que é importante, né? Tem um slogan que eu lembro aqui Que falava assim Ah, imagem não é nada Sede é tudo, né? Não vou falar que é a marca Mas eu vou lembrar desse slogan Mas você vê que hoje em dia Você tem que trabalhar tanto essa questão Da imagem, da venda De como vender E tem que entregar, né? Sim, tem que entregar Então, se você não tem um plano estratégico Não identifica a dor e as necessidades Não identifica a estruturação pra atender Você pode se queimar E detalhe, morrer antes do que você falou Morrer antes do período que você precisaria ter Pra sustentar o teu negócio Porque senão tudo vira um improviso Isso não é uma Vira uma enganação, né? Não é uma exclusividade de qualquer empreendedor Isso aconteceu comigo, né? Eu também tive Eu tinha uma baixa conversão em vendas Posso dizer comigo também Eu tinha uma baixa conversão em vendas Por justamente não me preparar pra venda Não me estruturar pra venda Eu ia no improviso Às vezes dava certo Mas era uma conversão Que eu não sabia Quanto que eu ia converter Então a dica é Se prepare antes Depois vai pra rua Vender seu produto ou serviço Pessoal Acontecia Eu falei rápido Deixa eu te cortar Acontecia comigo também Antes de conhecer o Gilberto, tá? Eu vou aproveitando aqui Eu já participei de alguns cursos com o Gilberto, né? Participei de alguns eventos aqui Vim aqui em São Paulo visitar ele Me convidou pra vir aqui É um prazer aqui com ele Inclusive eu recomendo você também conhecer Ele tem um programa específico aí Em parceria com a OM Que é pra contadores Aí você pode conhecer depois É um trabalho muito bacana Educativo Que apesar de ser pra contadores Mas também é pra empreendedor Vai ter um projeto novo Que tá sendo lançado aí Que inclusive eu vou adquirir Falar aqui o meu testemunho pessoal Que é da Home Academy Hoje que ele tá trabalhando Frente isso A gente vai conhecer o produto E o Gilberto é um especialista Nesse sentido E você tá vendo aqui São dicas fundamentais, Gilberto Que você tá dando aqui pra gente E eu gosto muito de fazer esse conteúdo De trazer gente assim Influente no canal Que tenha domínio do assunto Porque uma dica sua Pode salvar uma família Mais do que salvar uma empresa Pode salvar uma família Eu acho que esse é o nosso propósito maior Aqui no canal E eu quero te agradecer Mais uma vez pela tua dica E pela oportunidade de estar aqui contigo Imagina, bondade sua Eu agradeço a sua participação aí Gilberto, muito obrigado meu amigo Prazerzaço Pessoal Obrigado Se você não conhece o Gilberto Vou deixar o link aqui abaixo Pra você conhecer o canal dele Conhecer o trabalho que ele faz Não deixe também de dar o like nesse vídeo E compartilhar com a tua rede social Que a gente vai estar sempre aqui Trazendo conteúdo pra você, tá bom? Forte abraço Até o próximo vídeo Valeu pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí